Era por volta da 1h50 da tarde quando os carros que seguiam em sentidos opostos acabaram indo de encontro. No Celta estava Luiz Cordeiro dos Santos, de 48 anos, que foi levado ao hospital regional com ferimentos moderados, de acordo com a avaliação inicial do Corpo de Bombeiros. Ronaldo Donadel, que dirigiu o gol, também se feriu. Ele recebeu os primeiros socorros do SAMU antes de ser levado para o atendimento médico. Além dos motoristas, o passageiro de um dos carros também sofreu algumas escoriações, mas dispensou o encaminhamento ao hospital. O trânsito foi controlado pela polícia militar, que providenciou a remoção dos veículos que obstruíam a pista.